A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus é a vida A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus é a vida A semente ela salva e o Espírito vem regar De repente a vida vai brotar A palavra de Deus é vida A semente é lançada e o Espírito vem regar De repente a vida vai brotar A palavra de Deus é a vida A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus é a vida A palavra de Deus produz exatamente o que ela diz A palavra de Deus é o próprio Deus é a vida A semente ela salva e o Espírito vem regar De repente a vida vai brotar A palavra de Deus é a vida A semente ela salva e o Espírito vem regar A semente ela salva e o Espírito vem regar De repente a vida vai brotar A palavra de Deus é a vida A palavra de Deus é a vida A palavra de Deus é a vida De repente a vida vai brotar A palavra de Deus é a vida A palavra de Deus é a vida A semente ela salva e o Espírito vem regar A semente ela salva e o Espírito vem regar A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida.